Como desvincular um app da sua conta Google? Então estou logado aqui na minha conta Google, faça o mesmo, estou usando o navegador Chrome e aqui dentro navegue até dados e privacidade em seguida toque sobre dados de apps e serviços que você usa toque em apps e serviços de terceiros e aqui o Google vai listar para você todos os serviços que fizeram login utilizando suas informações da conta Gmail que geralmente é o e-mail, o nome do perfil e a foto então aqui eu vou desvincular essa plataforma chamada The Note toque em cima dela, eu faço o login nessa plataforma e eu vou desvincular meu perfil dessa plataforma aqui você tem informações detalhadas de quando o acesso foi concedido a essa plataforma e o endereço da web então você pode tocar aqui nessa opção ou pode voltar aqui e tocar sobre excluir todas as conexões atuais com app ou serviço de nome tal e aí confirma e aí você não está mais conectado a esse serviço nesse meu Gmail é somente três, eu tenho outro Gmail e nesse segundo Gmail, como podemos ver eu tenho muito mais contas vinculadas à minha conta Google certo? então para fins de privacidade, periodicamente é recomendável acessar essa plataforma e desvincular um aplicativo ou uma plataforma que você não utiliza mais por uma questão de privacidade mesmo, beleza? mais uma vez toque em cima e toca aqui em excluir e confirma, tá bom? ou aqui dentro em detalhes e remover o acesso tá bom? então é isso um abraço a todos